Para o Homer, ninguém vai notar se você usar uma camisa rosa para trabalhar. Espera um minuto. Volte à vida. Aproxime. Por que aquele homem está de rosa? Ah, aquele é Homer Simpson, senhor dos patetas do setor 70. Simpson, hã? Ah, julgando por seu excêntrico trajá, ele é algum tipo de livre pensadora da arquista. Vou chamar a segurança, senhora. Excelente. Esses monitores coloridos justificam o próprio investimento. Não sei nem vai dar agora, não sei nem vai dar agora. Não sei nem vai dar agora, não sei nem vai dar agora. Ai, por que?